Hello, hello galera! O meu nome é Isabela e vocês estão assistindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, estou com a minha mãe novamente aqui no canal. Oi galera! Para fazer maquiando a minha mãe de olhos vendados. O que será que isso vai dar? Mas eu já falei pra ela que ela tem que me deixar bonita. Gente, não é pra zoar a pessoa, é pra deixar ela bonita, fazer uma maquiagem, ó. Isso aí, eu falei pra ela que feia eu já sou, né? Então ela tem que me deixar bonita, né? Você é linda. Ai, olha, eu me amou. Mas ela tem que me deixar, então, já que ela me acha linda, né? Então ela tem que me deixar melhor, né? Mais bonita. Que já é, né? Então, só que é de olhos vendados, né? A gente tá aqui, ó, cheio de maquiagem. Gente, não sei se faz acesso, porque eu não vou estar vendo. Aí, o que que vai acontecer? Eu não vou saber espalhar base, né? Não vou saber passar sombra, né, gente? Ai, meu Deus, que será que isso vai dar? Sou to vendo. Mas ela faz umas maquiagens bonitas, tá? Porque quando a gente vai sair, ela fala assim, mãe, eu vou maquiar. Ela faz umas maquiagens bonitas. Duas ou três horas pra se maquiar, mas fica bonita. Mas fica bonita. Ela faz, ela fica bonita nas maquiagens. Então eu quero que ela faça a mesma maquiagem em mim. É, gente, só que... Só que a dificuldade é os olhos vendados. Isso aí, gente. Eu não vou estar vendo nada. Então, vamos ver no que vai dar? Vamos. Então, bora lá. Bom, gente, antes da gente começar a fazer a maquiagem, minha mãe vai pôr desse laçaroite aqui pra prender o cabelo. Tá bonitinho, né? Verdade. Então bota lá, mãe. Vamos lá botar. Vai. Voltamos. Agora eu, linda e bela. Minha mãe está com o laço. Eu estou com a minha deline. Então vamos começar a fazer ozinho. Bom, vamos mostrar essas maquiagens aqui. Tem bastante coisa. Gente, tem bastante coisa. Temos isso aqui de sombra. Muito grande. Olha só, gente. Olha como é que abre. Não que abre. Eita. Tem uma parte de baixo? É. Gente, tem que ter parte de baixo. Eu não sabia. Aqui, olha. Legal. Olha, gente. É gigantesco. Olha só que bacana. Isso aqui é o quê? É sombra também? Tudo é sombra. Só que tem sombra cremosa. Tem sombra... E batom. Tem batom, gente. Tem sombra cremosa. Tem sombra com brilho. É. Tem aquela sombra que é mais sequinha. As cremosas são as de brilho. Que elas são mais em gel. É isso. Tem a sombra. Aí nós temos os pincéis. Eu estou meio fã aqui. É, já tem ela que é um pouquinho gritada. Olha, temos vários pincéis. Olha só a quantidade de pincel, gente. Tem bastante coisa. É. Então, olha. Tem os batons. Muito batons, gente. Muito batons. Muito batons. Misturamos todos os batons. Olha só. Gente, tem batom azul aqui. Olha esse batom. É, gente. Azul. Hum, tem cheirinho bom. Olha. Hum, é gostosinho. Gostoso. Cheiro bom. Vai tomar um pouquinho dessa maquiagem? Vamos lá. Ah, então tá. Já abriu aqui a maleta? Ah, é. Esqueci de abrir. Olha só. Tem bastante maquiagem. É. Ah, mas você não pode ficar olhando. Você vai saber onde estão as coisas. Gente, sabe o que ela disse? Que vai deixar a maleta fechada. Não, não vou não. O que você é? Ela vai ter que... Ela vai ter que... A gente tem que dificultar um pouquinho, né? Ou a maquiagem... A própria maquiagem assim já vai ser difícil, né? A gente pode deixar aberta. Vamos deixar que aberta. Tá. Então vamos começar. Já tô de olho já afimadadinha. Não tô vendo nada. Ó. Tá aberta aqui. Tá. Uh! Quase que ela cai. Oi. Ó, as sombras estão aqui. Tem a outra maleta aqui. Bota aqui no teu colo. Tá? Já vai começar? Não sei. Não sei. Não sei. Tá bem soltando aqui o negocinho. Tá. Você não tá olhando não? Não. Gente. Eu acho que é isso. Acho que ela tá derrubando. Eu acho que é. Tem que ser. Mãe, eu não sei. O que é que você tá querendo? É o... Prime. O Prime. Já tá, né, amor? Será que é isso o Prime, gente? Mãe, vem cá. Eu não sei. Eu tô fazendo. Isabela, delicada. Mãe, delicada. Pera aí. Gente, porque a Isabela, ela tem uma mão pesada. Verdade, gente. Ela tem uma mão assim. Olha. Meio que de elefante. Ai, eu tenho que ficar falando toda hora, minha filha. Delicadeza. Cadê o Prime? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o Prime. Espalha mais. Ui, que eu tô com medo de machucar. Eu não tô vendo nada. Todo mundo aqui. Essa aqui é a Marilha. Sim. Gente. Onde sabe esse prazo? Ah! O que foi? Nada. O que foi, mãe? Nada. Mãe, pelo amor de Deus, o que foi? Nada. Não. Não. Não, não, não. O que é isso que você vai passar? Eu não sei. Eu acho que é a base, né? Não. Devagar. Não tem pincel pra passar base? Tem esponjinha pra passar base? Tem tudo. Devagar, minha filha. Vamos de... Deveja aqui. Deveja delicada. Deveja aqui mais perto. Deixa eu botar o meu cabelo pra trás. Não tá segurando, meu Deus? Eu acho que tava um pouquinho mais pra frente. Gente, eu não sei o que vai sair daqui, não. É que com a esponjinha, eu não consigo sentir onde é que eu tô passando. Gente, eu acho que... Olha, isso aqui é muito bom de mexer. Ó. É pra cá. Ah, tá. Vamos. Isso é uma esponjinha de silicone pra poder passar base. Agora você vai fazer o quê? Eu quero passar a sombra. Sombra? É isso? Acho que é isso, gente. Abre aí. A gente pega e abre? Ah, não sei. Deixa eu te ajudar. Abre o lado aí. Aqui, ó. Abri. Pronto. É. Agora eu preciso do pincel. Onde é que tá aquela caixinha de pincel? Ah, meu, meu. Agora é difícil saber qual que é. Ai, pera. Ela vai pegar o pincel de blush pra passar sombra. É, tem que ser o pincel grosso. Eu conheço o meu pincel de sombra. Acho que é esse. Será? Eu acho que é. Então... Gente, olha como é que a pessoa quer passar sombra com plástico. Ela nunca vai conseguir passar sombra com plástico. Gente, eu vou segurar aqui pra eu não perder a sombra que eu vou passar. Eu vou passar da pontinha pra eu não perder. Vai ficar um olho de cada cor, né? Ou não, né? Tem. Vem cá. Ou aqui. Nem sai daqui. Fecha. Até eu tô com medo de ver. Mas, gente, cadê o olho da pessoa? O olho tá no mesmo lugar. Tá, vamos. Na cara. Na face. No rosto. Eu preciso ver. Na face. Face. Eu quero saber que cor eu tô botando. Eu também ainda não vi. Acabou? Cadê? Deixa eu ver. Gente, olha isso. Ai, perdi. Agora eu quero passar o batom. O batom, mas já? Sim. Depois eu... Ah, aqui. Achei um negócio de pincel. Hum, por favor. Você quer batom? Vamos ver. Nem sabe qual é. Ó, só vou te falar que eu não abro muito. Não, que vai ficar meio quebradinho, assim. Acho que se você... Pode fechar um pouquinho. Se você abrir muito, ele vai cair. Fecha um pouquinho. Como é que eu te feche até. Aí. Fechou? Deixa eu fechar mais aqui. Pode sair. Ficou quebradinho. Esse batom é seu, né? Tá quebrada dela, né? Cadê? Fecha. Você tá muito nervosa, gente. Ela tá muito nervosa. Ela tá assim, sabe? É porque eu não tô... Você quer que eu fique com a boca aberta ou fechada? Fechada. Pra não botar nada no seu danse. Hum, hum. O que que tu... O que que ouve? O batom quebrou. É, acho que não vai necessário esse batom, não. Por que que você quebra seu batom, assim? Eu não sei. Quebrou sozinha, não. Ah, o batom quebrou sozinha, entendeu? Ela fala assim. Não. Quebra batom. É porque... Eu não sei. Eu vou sozinha. Ó, cadê a tampinha? Tá aqui, ó. Tá aqui. Acho que é isso. Vamos trocar o batom. Tá. Esse aqui não vai dar certo. Deixa eu pegar o outro batom. Peguei esse, então. Ai, cadê você? Eu tô me olhando lá na câmera. Tá lá. Vai me apagar. Acabou o canto. Não, eu vou, cara. Foi. Ai, que foi. Passou? Não, mas eu já foi. Não, mas eu já foi. O que é isso? Achei. Achei. Então vamos passar o blush, né? É... aqui achei. Como é que você achou o pincel? Você olhou? Não, porque eu consegui sentir. Ah, tá. É porque é grandinho. Você consegue sentir? Você pode sentir no rosto também que essa blanca vai passar o blush? Perfeito. E, ó. Tá aqui. Tá aqui na bochecha. Tá bom. Já o menos eu acho, né? Tá passando no osso da bochecha. Sabe como é que é o nome desse osso da bochecha? É zigomático. Eu acho que é esse, gente. Se eu tiver errado, desculpa. Olha, a gente tá passando o blush. Agora ela tá passando o blush no lugar certinho. Na minha cliente. Eu sou a cliente. A cliente. Será que eu vou voltar de novo? Espera, então. Ok. Vou voltar. Você conseguiu guardar? Achei. Mas então. Então, Zé. Acabou? Você passou tudo? Sim. O blush. Passei a base. Passei o primer. Passei o batom. E passei a sombra. Passou o rímel. E o rímel. Eu esqueci do rímel. É. Acho que ela passou tudo, né? Meu rosto. Isso aí, gente. Tô bonita. Tá linda, eu acho. Fotografa. Tira uma foto daí. A maquiadora. Então. E a cliente. Pronta pra ver o resultado? Super. Então. Você acha que eu tô bonita ou que eu tô feia? Ah, eu não sei. Acho que ficou bom. Você acha que ficou bom? Sim. Você está confiante disso? Não confiante, mas acho que tá bonita. E vocês aí, galera. Acha que a maquiagem ficou boa? A cliente. Será que ela volta? Será que a cliente volta pra ser maquiada novamente? E aí? Então vamos lá. Dole uma. Dole duas. Dole três. E? Gente, que coisa horrível. Gente, me fala uma coisa. A pessoa não tá sentindo. Não tá passando na boca. Eu achei que eu tinha passado o batom direitinho. Mas você podia sentir com uma mão. Uma mão. Uma mão. Uma mão. E passar com a outra. Assim, pegar o bico. Não é passar no queixo. Boca, queixo. Eu não sei. De onde surgiu isso. Eu não sei. Olha onde ela passou o rímel. Eu tô vendo aqui na câmera aqui. Mas olha onde ela passou o rímel. Olha a minha sombra. Ela passou uma sombra preta. Agora que eu vi. Olha aqui. Aqui tem muita sombra. Aqui não tem? Aqui não tem nada. Acho que... Ah, isso é sujo de sombra. O rímel ela passou aqui. Ela não penteou minha sobrancelha. Me contratem. Não curvou meus cílios. Como é que você vai curvar os cílios da pessoa? Não passou lápis. Ah, eu ia passar lápis. Mãe, o lápis ia te machucar? Né, gente? Olha aqui. Aqui ela passou o blush demais. Aí do lado de cá ela passou o blush cá embaixo. Embaixo? É, você passou aqui. Eu falei assim. Ela tá passando o blush no lugar certinho. Aí no outro lado ela falou assim. Tá passando no lugar certinho também. Gente, me contratem. Eu sou maquiadora profissional. Profissional. Ó, pode contratar. Ela... Maqueia. É... Debutante. Noiva. Madrinhas em geral. Entendeu? Ela maqueia todo mundo. É só contratar. Entendeu? Daqui a pouco chama lá no privado que a gente passa o telefone dela. Sai, sai. Eu passo o olho de maquiadora. Olha, gente. Eu tô linda. Né, gente? Ela não conseguiu passar nem um batom na boca, gente. Ela passou o batom no meu quixo. Isso. Você maquiadora profissional. É muito profissional. É muito profissional. Onde você fez o curso? Que é pra eu não passar nem na porta. Né? Porque vai que... Né? É por osmose. Vai que é por osmose, né? Você aprende por osmose. Vai aprender isso aqui. É melhor ficar sem maquiagem. Deixa o rosto manchadinho. Mas, gente. Olha isso. Mas eu passei o prime ali e a base certinho. Ela passou o prime aqui. Quase passou no meu pescoço. Não me lembro. Eu sei que aqui eu não passou nada. Aí a base, primeiro ela botou a base na mão assim. Aí começou a esfregar. Eu falei, mas não tem um negocinho pra passar a base. Aí ela pegou a bolinha aqui e não sabia nem onde estava passando. Mas também só passou em base. Eu não estava enxergando. Aí a pessoa não tem testa. Eu tenho quase 10 dedos de testa. A pessoa não foi nem lá um pouquinho na testa. Eu estou fazendo mal. Eu estou fazendo mal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha maquiagem. Estou linda, né? Estou linda, né? Estou linda. Estou linda. Estou linda. Estou linda. Estou linda. Estou linda. Estou preparada para ir para qualquer lugar agora, né? Eu posso ir lá na festa. Né? Pode ir. A pessoa vai chegar melhor. Vou chegar. Chegar. Onde é que você fez? Porque eu não faço nem lá. Pois é. Não faço nem na porta. Então, gente. Então, gente. É isso. Ela nem usou isso aqui. Isso aqui é o que? Como é que é o nome? Lipetite. Então. Isso aí que ela falou que eu conheço tudo de maquiagem. E aí? Só que Lipetite. É para passar se você não passar o batom. Ah, é? Mas eu não passei. Ela não passou o batom no queixo. Eu posso passar Lipetite. 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 É esse o nome? Lipetite. Eu não sei. Eu acho que é Lipetite. Lipetite. Eu nem sabia. O que é que ela passou? É molhado. Hum? Ela passou muito, né? Tem um gostinho bom. É muito molhadinho. Eu vou passar... Parece sangue. Nossa. Eu vou experimentar. Posso? Nem tá aparecendo. Eu não sei se eu não tô vendo direito na câmera. O que é que ela passou? O dedo ficou bem calinho. Eu podia passar Lipetite, né? Porque eu não passei. Lipetite. 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 Eu podia passar porque eu não... É? Meu batom ficou no queixo. É porque derreteu. Ela passou na boca. É. É. Derreteu. Ele tá tão calor aqui. Escorreu pro peixe. Aí é. Pena esse calor, né? Obrigado. Acordicionado. Então, gente. Esse é o resultado. É. Esse é o resultado da minha querida maquiagem. Da maquiagem que a Isabela fez. Agora é só botar a roupa, vestido longo. E ir pro bairro, né? Né? Mas ela fez essa maquiagem em mim porque ela me ama. Entendeu? Ela me ama. Você imagina se ela não me amasse, viu? Então tá, galera. E aí? Bom, galera. Esse foi o vídeo que eu fiz da maquiagem na minha mãe. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês já tem o quê? Deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, família, papagaio, tudo. Isso. O papagaio também vai assistir o vídeo, entendeu? É, gente. O papagaio vai gostar do meu vídeo também. Então, beijos e até os próximos vídeos. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau.